É porta, a mureta, é bã, pisa no arranco, o motor virou É porta, a mureta, é bã, pisa no arranco, o motor virou O motor virou, a luz acendeu, Sabine entrou na bala do meu O motor virou, a luz acendeu, Sabine entrou na bala do meu Minha mãe me deu dinheiro pra eu comprar um cinturão Me ver de carro e cheira no grupo de lampião Foi me der dinheiro pra eu comprar um cinturão Me ver de carro e cheira no grupo de lampião É porta, a mureta, é bã, pisa no arranco, o motor virou É porta, a mureta, é bã, pisa no arranco, o motor virou O motor virou, a luz acendeu, Sabine entrou na bala do meu O motor virou, a luz acendeu, Sabine entrou na bala do meu Vivi de mano, é bã, é bã, tá batinindo Tá no dedo, a mureta, é bã, pisa no arranco, o motor virou É porta, a mureta, é bã, pisa no arranco, o motor virou O motor virou, a luz acendeu, Sabine entrou na bala do meu O motor virou, a luz acendeu, Sabine entrou na bala do meu Minha mãe me deu dinheiro pra eu comprar um maculão A vida melhor do mundo é a da mais lampião Minha mãe me deu dinheiro pra eu comprar um cinturão O bebê de gato, o cheiro no branco de campeão É porta, a mureta, é bã, pisa no arranco, o motor virou É porta, a mureta, é bã, pisa no arranco, o motor virou O motor virou, a luz acendeu, Sabine entrou na bala do meu O motor virou, a luz acendeu, Sabine entrou na bala do meu Minha mãe me deu dinheiro pra eu comprar um maculão A vida melhor do mundo é a da mais lampião Minha mãe me deu dinheiro pra eu comprar um cinturão O bebê de gato, o cheiro no grupo de campeão É porta, a mureta, é bã, pisa no arranco, o motor virou É porta, a mureta, é bã, pisa no arranco, o motor virou O motor virou, a luz acendeu, Sabine entrou na bala do meu O motor virou, a luz acendeu, Sabine entrou na bala do meu É porta, a mureta, é bã, pisa no arranco, o motor virou É porta, a mureta, é bã, pisa no arranco, o motor virou Olê, mulher rendeira, olê, mulher renda A pequena vai no bolso, a maior vai no bornar A pequena vai no bolso, a maior vai no bornar A cidade de Mossoró está de parabéns Enfrentou os cangaceiros sem dar nenhum que tem Olê, mulher rendeira, olê, mulher renda Tu me ensina a fazer renda que eu te ensino a namorar Tu me ensina a fazer renda que eu te ensino a namorar O campeão pensou errado a cidade assaltar Deu de cara com perigo, perdeu o cobril de lá Olê, mulher rendeira, olê, mulher renda Se chorar por mim não fica, só se eu não puder levar Se chorar por mim não fica, só se eu não puder levar Homenagei os voluntários que enfrentou o campeão O bandido mais temido de todo o alto sertão Olê, mulher rendeira, olê, mulher renda A pequena vai no bolso, a maior vai no bornar O fuzil de lampião tem cinco laços de fita No lugar onde ela habita não falta a mulher bonita Olê, mulher rendeira, olê, mulher renda Tu me ensina a fazer renda que eu te ensino a namorar Olê, mulher rendeira, olê, mulher renda Olê, mulher rendeira, olê, mulher renda Tu me ensina a fazer renda que eu te ensino a namorar Olê, mulher rendeira, olê, mulher renda A cidade de Mossoró está de parabéns Enfrentou os cangaceiros sem dar nenhum vintém Olê, mulher rendeira, olê, mulher renda Tu me ensina a fazer renda que eu te ensino a namorar Olê, mulher rendeira, olê, mulher renda Tu me ensina a fazer renda que eu te ensino a namorar Tu me ensina a fazer renda, que eu me ensino a namorar Capitão foi no Silvino, foi um homem valentão Ele foi um dos primeiros cangaceiros do sertão Fazia perversidade, mas tinha bom coração A pisada do homem era assim, só matava sangrados cabra ruim Chegava em uma fazenda de um fazendeiro ruim Mandava um dos seus capangas com bilhete escrito assim Sou eu, Antônio Silvino, tô aqui na cataguada Mangue de conto de réis, a fazenda está cercada Se não mandava por fogo, deixa o resumo ir pra nada Se não mandava por fogo, deixa o resumo ir pra nada A pisada do homem era assim, só matava sangrados cabra ruim A pisada do homem era assim, só matava sangrados cabra ruim Chegava em uma fazenda de um fazendeiro ruim Mandava um dos seus capangas com bilhete escrito assim Sou eu, Antônio Silvino, tô aqui na cataguada Mangue de conto de réis, a fazenda está cercada Se não mandava por fogo, deixa o resumo ir pra nada Se não mandava por fogo, deixa o resumo ir pra nada A pisada do homem era assim, só matava sangrados cabra ruim A pisada do homem era assim, só matava sangrados cabra ruim A pisada do homem era assim, só matava sangrados cabra ruim A pisada do homem era assim, só matava sangrados cabra ruim No sertão do meu nordeste Houve história de faroeste De Lampião, Cabra da Peste Nas cadincas dos sertões De Lampião, Cabra da Peste Nas cadincas dos sertões Sem ter medo enfrentava o perigo Trocava tiros com mais de um inimigo Era ligeiro na mira do seu fuzil O olho só acertava no que via Era ligeiro na mira do seu fuzil O olho só acertava no que via Não esperava que alguém fosse lhe entregar Era caçado sem trégua em todo lugar E foi lá na gruta de Angico Que foi morto pela volante militar Era caçado sem trégua em todo lugar E foi lá na gruta de Angico Que foi morto pela volante militar Um pedacinho da história foi contada E um bandoleiro que não temia nada Está guardada no Museu da Bahia Sua cabeça vigiada noite e dia E um bandoleiro que não temia nada Está guardada no Museu da Bahia Sua cabeça vigiada noite e dia Sua cabeça vigiada noite e dia Sua cabeça vigiada noite e dia No sertão do meu nordeste Houve história de faroeste De Lampião, cabra da peste Nas catingas, os sertões De Lampião, cabra da peste Nas catingas, os sertões Sem ter medo Enfrentava o perigo Trocava tiros Por mais de um inimigo Era ligeiro Na mira do seu vizinho O olho só Acertava no que via Era ligeiro Na mira do seu vizinho O olho só Acertava no que via Não esperava Que alguém fosse lhe entregar Era caçado Sem trégua em todo lugar E foi lá Na gruta de Angico Que foi morto Pela volante militar Era caçado Sem trégua em todo lugar E foi lá Na gruta de Angico Que foi morto Pela volante militar Um pedacinho Da história foi contada E um bandoleiro Que não temia nada Estava atada No museu da Bahia Sua cabeça Vigiada noite e dia E um bandoleiro Que não temia nada Está guardada No museu da Bahia Sua cabeça Vigiada noite e dia Sua cabeça Vigiada noite e dia Sua cabeça Vigiada noite e dia E um bandoleiro 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 Se quiser que eu vá eu vou, se é pra ficar eu arrisco Mas eu quero é namorar as moças de São Francisco Se quiser que eu vá eu vou, se é pra ficar eu arrisco Mas eu quero é namorar as moças de São Francisco As moças de São Francisco tão perto do dia inteiro Depressada na janela namorando escangaceiro Depressada na janela namorando escangaceiro Se quiser que eu vá eu vou, se é pra ficar eu arrisco Mas eu quero é namorar as moças de São Francisco Se quiser que eu vá eu vou, se é pra ficar eu arrisco Mas eu quero é namorar as moças de São Francisco As moças de São Francisco são bonitas e tem ação Bota o queijo e rapadura no bordo de Lampião Bota o queijo e rapadura no bordo de Lampião Se quiser que eu vá eu vou, se é pra ficar eu arrisco Mas eu quero é namorar as moças de São Francisco Se quiser que eu vá eu vou, se é pra ficar eu arrisco Mas eu quero enamorar as moças de São Francisco Se quiser que eu vá eu vou, se é pra ficar eu arrisco Mas eu quero enamorar as moças de São Francisco Se quiser que eu vá eu vou, se é pra ficar eu arrisco Mas eu quero enamorar as moças de São Francisco As moças de São Francisco tão perdendo o dia inteiro Deu cruzada na janela namorando escangaceiro Deu cruzada na janela namorando escangaceiro Se quiser que eu vá eu vou, se é pra ficar eu arrisco Mas eu quero enamorar as moças de São Francisco Se quiser que eu vá eu vou, se é pra ficar eu arrisco Mas eu quero enamorar as moças de São Francisco As moças de São Francisco são bonitas e tem ação Bota o queijo e rapadura no bordo de Lampião Bota o queijo e rapadura no bordo de Lampião Se quiser que eu vá eu vou, se é pra ficar eu arrisco Mas eu quero enamorar as moças de São Francisco Se quiser que eu vá eu vou, se é pra ficar eu arrisco Mas eu quero enamorar as moças de São Francisco Se quiser que eu vá eu vou, se é pra ficar eu arrisco Mas eu quero é namorar as moças de São Francisco Se quiser que eu vá eu vou, se é pra ficar eu arrisco Mas eu quero é namorar as moças de São Francisco Os Lampiões ficaram O cangaço continua de gravata e jaquetão Sem usar chapéu de couro, sem marca a máquina E matando muito mais, tá cheio de Lampião E matando muito mais, tá sim de Lampião E matando muito mais, na cidade e no sertão E matando muito mais, tá sobrando Lampião Lá vem sabido, mas Lampião Chapéu quebrado, fuzil na mão Lá vem sabido, mas Lampião Chapéu quebrado, fuzil na mão Lampião diz que é valente, é mentira, corredor Correndo a mata escura, que a poeira levantou Correndo a mata escura, que a poeira levantou Lá vem sabido, mas Lampião Chapéu quebrado, fuzil na mão Lá vem sabido, mas Lampião Chapéu quebrado, fuzil na mão Lá vem sabido, mas Lampião Chapéu quebrado, fuzil na mão Lampião saiu de patos Lampião saiu de patos, no caminho Fez discurso Já em Santa Maria, matou o dedo, fuzil Já em Santa Maria, matou o dedo, fuzil Lá vem sabido, mas Lampião Chapéu quebrado, fuzil na mão Lá vem sabido, mas Lampião Chapéu quebrado, fuzil na mão Aliança de Gonzaga Custou um ponto de réis Lampião botou no dedo Sem gastar nenhum de réis Lampião botou no dedo Sem gastar nenhum de réis Lá vem sabido, mas Lampião Chapéu quebrado, fuzil na mão Lá vem sabido, mas Lampião Chapéu quebrado, fuzil na mão Arreda, arreda, degrada Aqui na Serra, um palo é cruzo Tem gente encrencada Na cidade de Triunfo Tem gente encrencada Na cidade de Triunfo Lá vem sabido, mas Lampião Chapéu quebrado, fuzil na mão Lá vem sabido, mas Lampião Chapéu quebrado, fuzil na mão Lampião diz que é valente É mentira, corredor Correu na mata escura Que a poeira levantou Correu na mata escura Que a poeira levantou Lá vem sabido, mas Lampião Chapéu quebrado, fuzil na mão Lá vem sabido, mas Lampião Chapéu quebrado, fuzil na mão Lampião estava dormindo Acordou-se assustado Atirou numa grana Pensando que era um soldado Atirou numa grana Pensando que era um soldado Lá vem sabido, mas Lampião Chapéu quebrado, fuzil na mão Lá vem sabido, mas Lampião Chapéu quebrado, fuzil na mão Lampião saiu de patos No caminho fez discurso Já em Santa Maria Matou o dedo, fuzil na mão Já em Santa Maria Matou o dedo, fuzil na mão Lá vem sabido, mas Lampião Chapéu quebrado, fuzil na mão Lá vem sabido, mas Lampião Chapéu quebrado, fuzil na mão Aliança de Gozaca Custou um conto de réis Lampião botou no dedo Sem gastar nenhum de réis Lampião botou no dedo Sem gastar nenhum de réis Lá vem sabido, mas Lampião Chapéu quebrado, fuzil na mão Lá vem sabido, mas Lampião Chapéu quebrado, fuzil na mão Arreda, arreda, de grado Aqui na Serra o palo é cruzo Tem gente encrencada Na cidade de triunfo Tem gente encrencada Na cidade de triunfo Lá vem sabido, mas Lampião Chapéu quebrado, fuzil na mão Lá vem sabido, mas Lampião Chapéu quebrado, fuzil na mão Lá vem sabido, mas Lampião Chapéu quebrado, fuzil na mão Lá vem sabido, mas Lampião Chapéu quebrado, fuzil na mão Ei, Lampião, Lampião Invadiu muitas cidades, Mossoró não deu não Ei, Lampião, Lampião Invadiu muitas cidades, Mossoró não deu não Não deu não, Mossoró é valente Com seus homens de frente, protegeram sua gente Ei, Lampião, Lampião Invadiu muitas cidades, Mossoró não deu não Ei, Lampião, Lampião Invadiu muitas cidades, Mossoró não deu não A igreja serviu como trincheira E seus homens fileiras atiraram em Lampião A prefeitura serve como trincheira E seus homens fileiras atiraram em Lampião Ei, Lampião, Lampião Invadiu muitas cidades, Mossoró não deu não Ei, Lampião, Lampião Invadiu muitas cidades, Mossoró não deu não E Lampião, Lampião, Lampião Ei, Lampião, Lampião Invadiu muitas cidades, Mossoró não deu não Não deu não Ei, Lampião, Lampião Invadiu muitas cidades, Mossoró não deu não A história aconteceu desse jeito E o povo agradece a atitude do jeito E o povo agradece a atitude do prefeito Ei, Lampião, Lampião Ei, Lampião, Lampião Invadiu muitas cidades, Mossoró não deu não Ei, Lampião, Lampião Ei, Lampião, Lampião Invadiu muitas cidades, Mossoró não deu não Ei, Lampião, Lampião Invadiu muitas cidades, Mossoró não deu não Ei, Lampião, Lampião Se eu soubesse que eu chorando Empatuado a viagem Meus olhos eram dois rios Que não te davam passagem Que não te davam passagem Cabos pretos ondulados Olhos castanhos delicados Quem não amar com morena Morre cego e não vê nada Corre cego e não vê nada Olha a caça vai voando Pro lado do tabuleiro Vai voando e dizendo Que meu amor é bandoleiro Que meu amor é bandoleiro Se eu soubesse que eu chorando Empatuado a viagem Empatuado a viagem Meus olhos eram dois rios Que não te davam passagem Que não te davam passagem Cabos pretos ondulados Cabos pretos ondulados Olhos castanhos delicados Quem não amar com mais Quem não amar com morena Morre cego e não vê nada Morre cego e não vê nada Ó da caça vai voando Por lado do tabuleiro Vai voando e dizendo Que meu amor é bandoleiro Que meu amor é bandoleiro Que meu amor é pandoleiro 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 Capitão Virgulino, temido Lampião Pense num cabra valente Nas quebradas dos sertões Só respeita a pessoa de Padre Cícero Romão A vista numa cidade Logo mandava invadir Primeiro era o prefeito E começava de pedir Se não desce, desce o rex Ele matava logo ali Esse era o seu destino Nas terras dos sertões Enfrentando a valente Matando sem compaixão Pra tirar do rico ruim E dar um pobre de coração Seu nome, sua fama Agora no museu De um homem valentão Que o sertão não esqueceu Foi tão grande a traição Nem Lampião percebeu Capitão Virgulino, temido Lampião Pense num cabra valente E nas quebradas dos sertões Só respeita a pessoa de Padre Cícero Romão A vista numa cidade Logo mandava invadir Primeiro era o prefeito E começava de pedir Se não desce, desce o rex Ele matava logo ali Esse era o seu destino Nas terras dos sertões Enfrentando a valente E matando sem compaixão Pra tirar do rico ruim E dar um pobre de coração Seu nome, sua fama Agora no museu De um homem valentão Que o sertão não esqueceu Foi tão grande a traição Nem Lampião percebeu Música Música Música